Fala aí galera, aqui é o Castilho Boa, 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 memônimo de sempre Bom galera, a gente tá aqui com o nosso segundo episódio da série de sobrevivência no Minecraft Bom, a gente passou a noite aqui, né Bom, essa série a gente vai fazer um dia A gente começou aqui, vocês podem ver, então de dia Quando ficar a noite, a gente vai passar a noite E depois encerra Vai ser assim a nossa série Decidi agora Até quando a gente puder fazer mais de 15 minutos É Não, mas é a média, né, do dia e a noite aqui Vamos continuar aqui minerando Eu vou pegar umas lances pra gente aqui fazer nossas camas Tudo pra nós Vamos pra nós Aí Só mais uma? Só pega mais uma lã Uma só? Ah, peguei já Tá, só pegar, matar essa barra aqui Pronto Pegar couro também, né, pra fazer as... Tá, eu tô indo aí na nossa casinha Casinha bonita de terra Cadê a outra lã? Ó, Dark Tá, tá aqui, tá Tô nível 4, mano Tá Tô nível 1 ainda Pegou? Sei sei, deixa eu matar uns animais Pegar uns animais Vou sair caçando É, eu vou caçar também Ó, Dark, vai minerar Ah, que legal, um creeper Aí é com você, né? Piu, 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 piu Piu Nossa, eu mato uma vaca só desce meia pra gente Ali, acho que ali é um... Ah, que legal, um ovelha Tá Aqui Ah, que legal, um ovelha Ovelha Ah, que legal, um ovelha Ovelha Eu vou fritar o céu Porque eu sou muito fritadeira É muito cozinheiro Deixa eu pegar o pão aqui Ah Começou a chover É, tudo bem que chover não muda nada, né? Mas É, é chato Ó, Dark, o que você tá pegando pedra? Pegou a mania do BO2, né? Do passaralho Não, porque eu passaralho Não é do BO2? Não Não, ok Aí, tá chiando, tá chiando Pronto Que foi? Redset bom, Redset Singling é bom É Desculpa aí, galera, pelos chiados Mas já foi É Foi um problema técnico nosso Mas já foi consertado isso Primeiro vídeo que vai... Último vídeo que vai dar chiado É Galera, em primeira mão aqui o nome do... Do Talent Ó, ó, ó Que bonitinho Ó, ó Ó, adiciona ele na live, ó Ó, dá um pause aí, adiciona ele Já era Ficou, já Ah, matou Aparece no jornal Aparece no YouTube Nossa, no jornal Aí vai dar no jornal nacional É É, jornal nacional Primeira mão Adiciona esse garoto na live Aí vai dar sua foto lá É É, sua casa vai dar lá no... Mentira, mentira, mentira Não é não, não é não Meu é José Hildo Adelino É minha live Oi? Não! Adiciona todo mundo aí É, galera, ó Adiciona todo mundo Deixa eu dar um... Nós três na live Tá vendo? Esses daí são nossos nomes Adiciona aí Pronto Tá vendo? Eu sou o único que usa o meu nome Eu sou o único verdadeiro aqui desse canal Eu também uso Seu nome é Talent? Aham Meu nome é Talento Vixi Bex Seu nome é Talento E o sobrenome é só que não Meu nome é Chuck E o meu sobrenome é Norris Nossa Sai, corre! Vixi, o dia que Norris O que? Tá fumando uns ferro aí? Tá gostoso? Dá um pouco aí Dá um pouquinho Oba! Vai, dá, me dá Uh, que gostoso Não dá Não dá Aê, valeu! Daricolas Boa! Ó o Daricolas aqui, ó O nome dele é Daricolas Não, o nome dele é Nicolas Ele mostrou com Daricolas Olha aqui, atrás de você Não vi, desculpe Ai Alguém pode roubar Coisa da vila lá, vidro? Nossa, tadinho dos villagers Tá de nariz de pinto Nariz de pinto Oh, eles dropam alguma coisa Os villagers? Vamos ver Ah, não dropa nada Oh, como que você consegue Aquele ovo de village? Ah, tá Tá, o Daric falou Pra gente roubar vidro Da vila Mas como que vai Roubar o vidro? Tá, mas se você quebra O vidro Ele Ele quebra Ele não dropa Nossa Boa Eu tenho cara Volte comigo Dois Vou pegar uns livros Pra enfeitar também Boa Só falta o A obsidia E o diamante Só E redstone, né Vai redstone Não vai Não, né Vai sim Vai sim Ah, que chuva chata Não vai não Não? Vai que não, mano Ah, tá Cadê a casinha do perdido? É aqui? Ah, tá Eu quero Eu quero Uma carninha Pega aí uma É, não vai Aí, ó Pra fazer Só falta o diamante E a obsidia Joga aqui Pega no fornalho É rápido Peguei já Tomando dano já Calma aí Vai, agora a guerra Pronto Tá bom É chato que a espera Essa merda acabar É, não fica a noite mais? Pega É, não fica a noite mais Galera, me desculpa Não sei se vai dar pra ouvir Alguém falando no fundo Mas é minha mãe, tá Ela tá dando risada Não, ela não tá conversando comigo Ela tá na sala Só que Fala baixo Meu irmão fala baixo Pra caramba, né Um bloco de carne Um bloco de carne? Um bloco de carne? Uma Mítica quadrada É Não tem a Mítica bom? Mítica Ah, meu Deus Como é ruim Fez da louca Nossa Carne não vai acabar Nunca, né Tem muita ainda Nossa, mano Tem uns par de carne Ah, eu tenho aqui pra assar também Vou pôr aqui Ai, meu Deus Não vai acabar nunca Desse jeito Meu Meu Não vai ficar a noite? Aí, tá ficando Tá de noite, meu fião? Não, tá de noite não Tá de tarde Tá de noite Tarde Tá de noite Tarde 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 é da noite Então, viu? Aí, de noite Então, tarde da noite É de madrugada, não é? Ai, meu Deus É mania É mania Já do A gente fala Ai, meu Deus Caxilho Para de ver propaganda Nosso vídeo Para de ver propaganda Ai, ai Puts, tem um Creeper Na porta da nossa casa, cara Aí, ele quer Ele me quer Ele me quer Vixe, ele me ama Ele me quer Um Creeper Ai, eu vou morrer Vou morrer Ai Em bis? Em bis? É, fabricante de bis Eu quero bis de graça agora 20% de desconto, cara 20% de desconto Ok Aí, pronto Agora tá Tá da hora Morre Ô, eu não consigo pegar a pólvora Eu quero TNT Fazer a mina, né? Vai, vamos minerar Eu tô cavando já Pega a pedra Tá fazendo a nossa casa Pra tirar essas terras, né? Não, a gente vai fazer uma casa de verdade, meu Vai Se não roubar minhas pedras, vai Ô, alguém pode pegar mais uma tocha? Não Não Ah, que legal Eu vi barro de aranha Mano, vocês tão me ligando Vocês tão me ligando Eu tô hoste Sendo que eu tenho carvão pra caceta Ai Tem duas aranhas aqui Ah, é verdade Oh, meu Deus Aqui, ó Pega aqui, Dark Nossa, o barro furtado do Sky 24 Pegava, matava o zumbi Me gusta The Walking Dead The Walking Dead Uouuuhu Ah, achei mais ferro aqui Tá vendo, filme? Fui fazer uma de The Walking Dead Achei ferro Dark Pega aqui, ó É bem Não, não espero Nossa, essa casa vai ter quantos andares, mano? Tem até uma árvore na casa Oh, não dá pra pegar ferro com picareta de... Pedra? Ah Não dá não Não dropou De... Madeira, quer dizer Não, né, velho Não sabia Eu quebrei sem querer Mais esqueleto, mais esqueleto, mais esqueleto Eu quero Nossa, eu quero que eu faça uma Ah Nossa Traz tudo o que eu faço, né? Eu peguei um vício No Battlefield Aí peguei o vício no Minecraft E depois voltei meu vício no Red Dead Agora tô bom Com o vício Mata, mata Me dá seu vício Valeu Droga Parei Agora é só o Battlefield É, vamos fazer o próximo vídeo de Battlefield Tchum Amanhã a gente faz Eu não quero jogar Battlefield É, mas o Dark não tem, né? É, o Dark não tem Vamos ver um vídeo com ele Porque o Dark é legal É O Dark é maneiro Vai de BO2, então Foi de BO2 Ô, velho Quem foi o mendigo Que roubou o meu cerro Que eu tava aqui na humildade esquentando Não fui eu Nem eu Ô, mendigo, para O que? Eu não tô pegando Ai Eu tô pegando fome, velho Eu tenho que ter ferro Tá aqui, o meu cerro Não tá comigo Não é só o que eu tô pegando É, o meu cerro 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 Tá, eu tô pegando fome Obrigado.